Sabe do que eu gosto por aqui, que por cinco meses do ano tem flor, sai uma flor de estação e entra outra. Isso aqui, era uma rua assim, um beco de serviço para as utilidades, luz, gás e tudo, nas antigas. Então ficava entre essas casas aqui, a minha casa está aí, mais flores ainda estão brotando, as hidrângias ainda, também uma zona por aqui, tinha uma grande árvore de noz, Black Walnut, na terra do vizinho, estava entrando no meio, o vizinho cortou, só que não pagou para levar a madeira, então está bem bagunçado por aqui. Mas agora eu entrando no meu jardim, essa porta de trás, está na nossa casa, as uvas da região, que fazem o vinho, só que é um vinho horrível, eles são bons para comer, na minha opinião, mas assim é um vinho muito caipira, sabe, é o vinho que eles faziam, porque era a uva que eles tinham. Mas as uvas, essas ainda estão verdes, tá, elas crescem assim, meio indivíduas, e elas ficam assim, desse tamanho assim, mais ou menos, no fim. Cascas muito grossas, muito grossas, aí tem que morder mesmo, só que a carne da uva é uma delícia, é pra mim, chegou a ser minha uva favorita, na verdade, são chamadas muscadines. Os dois gatos. E mais flores. Ai, que jardim lindo. Mais flores ainda. As rosas, quase todas que passaram. Mas tem umas ainda, olha só. Sexo, no meu vídeo. Sexo ao vivo. Sexo ao vivo. Será que tá entrando bem no foco? Desculpa. Mais flores. Mais flores. E um montão de blueberries. Esse pé de blueberry. Já deu, assim, dois bowls enormes. É o maior que a gente tem. Também tem blueberry aqui e aqui. Ó. Tô. Tô. mais com a mama. As romances tão se dando bem. Essa vai ser grande. E é isso. Bora dar uma relaxada Agora Mais flores Até a próxima então gente